A gente já começa o programa mostrando como uma repaginada do lado de fora pode renovar a alma. Essa é a proposta do nosso quadro Transformação, ressaltar o que as mulheres têm de melhor. Mas não está aí encontrando o caminho para mostrar todo esse potencial, né? Então agora vocês vão conhecer a nova Michelle, que arriscou e foi contemplada deste mês. Pode rodar! O quadro Transformação deste mês foi diferente. Ao invés de a gente fazer a nossa promoção lá na nossa página do Facebook Ver Mais Blumenau, o sorteio foi ao vivo. Vamos relembrar? Vamos ver aqui quem vai ser a contemplada 9505. Michelle! Está aqui a nossa contemplada. E aí, gostou? Demais, galera. Melhor impossível. Está preparada para passar o dia com a gente agora? Com certeza. Michelle trabalha como empreendedora individual. Tem 33 anos e é natural daqui de Blumenau. É casada com Daniel há 6 anos. E há 3 tem essa linda filha chamada Eloísa. Depois de tanto tentar ser a contemplada, chegou o dia dela. E olha só, a Michelle já está aqui comigo na loja na medida, preparada para dar uma repaginada no visual, né Michelle? Com certeza, né? Aproveitar tudo, né? Com as roupas lindas da medida. E gostou? Muito, amei. E está preparada realmente a dar aquela mudada no visual? Sim. Vamos fazer o que tem direito. Então, tá bom, gente. Vamos começar então pela escolha do look. Foi bem legal. Ela chegou aqui com uma expectativa bem bacana de mudar realmente, de ter roupas diferentes. O corpo dela é bem tranquilo para a gente trabalhar e ela está com uma boa expectativa. Pronto, a gente já escolheu o visual da Michelle e agora chegou o tão esperado momento aqui no Espaço Mendes Beleza para dar aquela repaginada no visual. Preparado, Mendes? Preparadíssimo. Michelle também está preparada e eu acho que vai ficar show. Tenho certeza disso. Então, vamos entrar no salão porque daí, ó, ele vai avaliar o cabelo dela. Vamos ver o que vai sair daqui. A Michelle tem um cabelo abençoado, um cabelo natural, saudável, fino, mas com uma quantidade excelente. Então, nós vamos poder aproveitar bastante. Ela está disposta, isso é o melhor de tudo. Nem vou falar muito para ela não ouvir, que a partir de agora ela não vai se ver mais. No cabelo da Michelle, a gente vai trabalhar algo que tem tudo a ver com a nossa próxima estação, que é o verão. Vai deixá-la super linda, super charmosa. Vai trazer vida para ela. É um mistério. Enquanto o Rochelle descolore os fios, Sônia capricha nas unhas. Agora chegou o momento mais gostoso e delicioso, que é a maquiagem, né? Onde eu vou estar trabalhando a uniformidade da pele, vou estar valorizando tudo que ela tem de melhor, que ela tem bocão, molhão, acho que ela é mais linda ainda, né? Valorizar bastante esses olhos claros que ela tem. Enfim, deixar ela bem dourada para o verão. E ficou pronta a transformação da Michelle. Gente, ela ficou linda, foi uma transformada e tanto, né, Mendes? Ai, que bom, né? A Michelle disposta, ela estava disposta e ela ficou a cara da riqueza. A cara do verão. A cara do verão, exatamente. O que você achou, Álvia? Ela já está preparada para curtir o verão dela, ela está iluminada, está maravilhosa. E a cara deu de expectativa, né, gente? Chegou o momento dela descobrir o resultado. Michelle, pode virar. Era algo que você esperava ou superou as expectativas? Superou, gente. Vale a pena, cada esforço, cada empenho, participem, porque foi fantástico, amei. Amei mesmo. Gente, lindona a Michelle. Sabe o que eu achei mais bonito na Michelle? O sorrisão sempre aberto, feliz, né? É isso mesmo, garota. Essa é a verdadeira beleza.